Música 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 Ó, galera, tem uma call aqui que nunca falha. É só e meio. Estoura Música 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 Boa, só tem um B agora. Pode, pode, vamos. Levou uma. Vai dar merda isso aqui, mano. Tô vendo eu cair lá embaixo, que medo. Gó, gente. Na costa. Mano, eu fiquei com medo de pular e cair lá embaixo. Ok, taxa. Tem mais um aqui. Peguei. Peguei. Eu sei que vocês passaram. Basta aí. Meado, basta aí, menos nove. Nossa, tá no chif. Nossa. Por isso. CEROTA! Tepé a passage. Tepé. Tchau. Ninguém gosta. Ah, eu ia marotar nele, velho. Bacana. Tuba, tuba, tuba. Tuba no rampa armário. Tuba no rampa armário. Dois rampa. Correndo soado, tá neupe. O CACURA. Daí é um carro dinda. O CACCURA chance tá nele. T peac khiamas... Um carro e simples resolve... Próximo. O CACCURACIA. Então eu... O HO충ake. Tem mais um B, mais um B Tem mais um B, mais um B, mais um B É o Rei do No Scope que fala Parique do céu Menos 72 voltando Caralho, eu ainda dei 4 tiros nele tentando no spray O cara PUM Desgraça Cadê? Deixei uma alta Não deu não Noiscope não pegou, rei do Noiscope falhou F Que isso não pega Não pega, não pega, não pega, não pega Ta quebrado Alô Valve, alô Valve Alô Valve Alô Valve, que isso Que isso, que isso Não, 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 ta quebrado Ficando torto Alô Valve Ta doido Saulo, nossa penei tudo Já tinha dois esperando ele Bota dois já Alô Valve Alô Valve Já dois mei, tem mais um Tava opção não, eu desboquei um Tem meio de tirar a cara Mais um meio, mais um meio Mais um meio, mais um meio Estão vindo lá, estão vindo lá Ah, segura, segura Droga Ninguém deve ir ali Ninguém deve ir ali Ninguém deve ir ali Chama a porra GG, pô Jogão, jogão Ih, era pra eu ter 25 kills, hein Será que eu upei? Não, não subi de novo não Também eu caí na passada, né? Valeu, clã, jogaço, jogaço, valeu Um abraço Tchau Tchau